E aí jovens, aqui que vos fala Seijo O Preceptor Estamos de volta com mais um vídeo de Fallout 76 Galerinha, esse jogo é muito foda Fallout 76 é um jogo ambientado em um mundo pós-apocalíptico nuclear E hoje eu vou trazer mais uma dica aqui pra vocês, galerinha Nesse mundão aberto aqui, ó Dicas iniciais para quem está começando Eu vou trazer os comandos básicos do controle Comandos básicos do jogo, galerinha É isso aí, então, vamos lá Eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas coisas você tem que ficar quebrando a cabeça pra descobrir É lógico que se você ir mexendo no jogo, você consegue descobrir sozinho Mas, para facilitar muita coisa Eu vou passar umas dicas aqui pra vocês Bola, lembrando que eu estou falando sobre comandos do controle do PS4 Mas vocês podem usar os botões de referência no Xbox ou no PC, no teclado Beleza, galerinha? Então tá Então, bola, você vai abrir o Pip-Boy Mexendo com a setinha Pra frente e pra trás Você consegue navegar nesse menu embaixo Tá vendo, galerinha? R2 e L2 Você navega nos botões de cima Naquele menu de cima, galerinha Tá, pra você acessar o mapa Você aperta uma vez o Options Só apertar uma vez o Options E se você quiser entrar Bom, aí aqui você está navegando no mapa Você aperta X aonde você quiser ir Você marcou um lugarzinho ali Pra você entrar na opções pra convidar um amigo Você aperta Você segura o Options Beleza? Aí o que está os seus amigos Você clica nele E se ele estiver jogando Vai ter a opção convidar para equipe Aí você clica também em convida Beleza? Se você quiser entrar no menu De Configurações do vídeo Você Aperta Options Vai entrar no mapa Como entrou aqui Aí você aperta L1 Aí sim você consegue navegar no menu Você pode entrar no Social Pra convidar algumas pessoas Pode ver galeria de foto Pode Clicar em ajuste de gráficos Controle Jogo Enfim Beleza? Mais alguma coisa? Ah tá Bom, mirar é normal Aqui você mira e anda Ele consegue mirar e andar Você mira com L2 E atira com R2 Beleza? Pra agachar Você afunda o analógico direito Afundou ele agacha Aí ele pode andar também agachado E pode atirar também agachado Beleza? Uma coisa também que eu Que geralmente a gente já aperta o X O outro botão que a gente está mais acostumado Que é o pular O pular, galera Você aperta o triângulo Aí ele pula Ele pula Deixa eu ver agachado Ele pula É agachado Ele pula também Ah, mas ele Ah tá Ele está agachado Ele pula Legal, ó Então tá É legal isso aqui, hein Caramba PVP, hein Você está agachado Pula Agachado Pula Legal, hein Legal Muito bom Então pular é triângulo Outra coisa aqui, galerite Ah é O VATS O VATS Para quem não sabe É um acessório de mira Você Trava a mira no oponente É Opa É Vamos dar uma olhadinha aqui Tem um inimigo bem ali, ó Tem que ter um inimigo Para funcionar, galera Senão você não consegue ativar Então tá Então Como tem um inimigo ali Eu vou apertar o L1 Que é o VATS Tá vendo L1 mostra o inimigo Você aperta de novo Ele sai O VATS Ele é consumido Pelaquela barrinha Do lado Inferior direito Tá vendo que vai gastando ali, ó Então Esse O VATS, né Ele é bom Para identificar inimigo Ó Para você ver Se você pressão A gente não consegue ver O inimigo Com clareza Mas é só eu apontar Mais ou menos para o rumo Apertar O L1 Que ele vai mostrar Onde é que está o inimigo Então isso aqui é excelente Para você conseguir Identificar o inimigo A distância Para você não ter aquela Surpresa Isso aqui é muito importante, galerinha Acho que é isso Se tiver algum comando Que eu não falei aqui Você pode perguntar aí Na descrição do vídeo Que eu vou responder, viu, galerinha Então tá Se você gostou Não esquece de deixar aqui like Compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Se você me ajuda muito E se não tiver canal E não quiser perder nenhum vídeo Já se inscreve aí, galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo E até o próximo Obrigado.